De acordo com a cartilha de boa conduta da rede Telecine, o bom pai é aquele que... ensina bons modos à mesa, dá exemplo de comportamento, brigar com os amiguinhos e nem pensar. Quando já estamos mais crescidos, chega a hora de nos ensinarem a controlar a raiva. E no caso de uma filha-mulher, é importante não ser muito ciumento. Se você faz tudo isso, considere seu pai exemplar. Uma homenagem da rede Telecine a todos os pais. E no caso de uma filha-mulher. E no caso de uma filha-mulher. Tchau.